Acabou de acabar, né? Tipo as escargas cativas pra dar uma hora no final. Esse é o som de fim. É bom. É muito bom. O que eu aprendi sobre o meu país? Que existe uma caloria. Isso é polícia, não? Que existe uma força. Essa parte da lei violeta. Começa a olhar. Eles conseguiam ver dentro do táxi. Porque o táxi, ele fala sobre isso. Bota em xeque essa necessidade que a gente tem de criar uma identidade, ter uma identidade e acreditar nela. Uma melhor forma de representar. 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 Quando que a gente consegue, de fato, estar consciente da brasilidade que a gente diz que tem. Esse orgulho que... É um orgulho muito superficial. Na verdade, ele não se aprofunda no Brasil, né? Esse orgulho desse Brasil propagandeado. Brasil do Carnaval. Brasil do Carnaval. Brasil do povo alegre. Brasil do povo caloroso. Bonito. Brasil que sorri, independente da... Da merda. Da merda que o Brasil viva. E Brasil que nunca questiona. Brasil que nunca... Eu penso assim, porra, eu tenho a questão de não me ver na merda, sabe? E... E falar a... A ferramenta... Usar como meio de dizer, falar disso. Tem como ver instrumentos. Apontamentos em relação àquela presença dessa polícia. Como que a polícia... Reúne assim... Reúne em forma de ícone. Um conjunto de... Forças opressoras, assim. Que estão atuando no Brasil, assim. Como que ela resume muito esse braço. Esses vários braços. Afunilam. Essa opressão, ela afunila. E cai... Na população... Na forma de... Autoridade. Isso. De uma forma militar. Tão absurda, né? A vantagem do policial é sempre muito absurda. E eu achei bem interessante ver... Acho que muitas pessoas... Diante dos meus olhos, me pareceram... Que pela primeira vez, elas se perguntaram... O que que elas faziam pelo Brasil? Como se realmente elas nunca tivessem pensado nisso. Como se... Tem que fazer alguma coisa mesmo? Pela nação? Por quê? E assim... Por que que eu tenho orgulho de ser brasileiro? E aí na hora que alguém... Se eu tenho orgulho de ser brasileiro... As respostas geralmente elas... Elas apontavam essa superficialidade, né? Ah, porque o Brasil é um país lindo. O Brasil é um país... Porque tem uma natureza maravilhosa. A Elia não tinha orgulho não. Ou... Ah, não tem escolha. Eu tive... Eu tive... Respostas do tipo... Eu não faço nada pelo meu país. Eu não faço nada pelo meu país. Não faço nada pelo meu país. Não faço por mim? Não sou brasileira e essas ali me deixavam bem desarmada. Mas outras pessoas sou, sou um bom brasileiro. Porque, ah, por que a situação me parece disso, só porque eu continuo sorrindo. Eu me sinto fazendo nada pelo Brasil mesmo. E eu acho que não tenho essa necessidade. Eu não penso em mim como uma brasileira. Eu poderia ter nascido em qualquer lugar. Mas... Eu não tenho apego à identidade. Pode ser uma coisa bem valiosa. Ah, mas você fala pelo seu país, caralho. Pô, no meu país? Porra, não, não vou falar de fala de país. Porque eu vou dizer política informal, caralho. Mas você não faz isso para a sociedade? Sim. É, o engajo numa situação que está se apresentando, né, gente? Em geral, você contesta a opressão e fortalece os oprimidos. Em termos... Em ação. Não só no... Em verbo. Ação. Não só em falação. É ação. Tem que ser. Eu acho que essa é a questão. Até tivemos alguns em tratamentos com a polícia. Eu venho de um... Até pouco tempo atrás, eu convenci de que a legislação era bem infertil. Eu pude espremer, espremer, espremer e não saía nada. É um trauma dos anos 90. Depois eu descobri que a questão era só que eu não gostava muito de cores sintéticas. Na verdade, os anos 90 tem seu valor histórico forte hoje. E aí, há pouco tempo, aqui no Horizonte, coincidência, com a descoberta, eu descobri o carnaval que já existia, né? E que outras pessoas descobriram antes. E nessa efervescência... E o carnaval enquanto festa política, festa de apropriação da rua. Foi nesse momento de espaço público. Foi nesse momento que eu acredito que eu... Alguma coisa me cuspiu de casa. Cuspiu de casa e me convenceu de que a rua é um lugar para ocupar. E a minha relação com... Vem da minha relação... A minha relação com a rua está muito ligada à minha relação com a arte. E... Enquanto percebeu a rua como um espaço de exposição da arte, onde as pessoas vão entrar em contato. Não meramente qualquer pessoa. As pessoas que precisam entrar em contato, para que se sensibilizem. As pessoas que vivem o que eu viajo, o que me parece, um anestesiamento perceptivo. Anestesiamento perceptivo é a minha luta cotidiana contra. Eu acho que a artista... Meditando sobre o que é fazer arte, qual é a função da arte? Será que função é? A função não é o nome. A função não é. A arte, por natureza, ela tem que ser inútil. Por natureza. Só que essa inutilidade dela, ela tem um valor muito importante. Não vou chamar de função, mas então tá. Ela é necessária para que se quebrem as cascas das pessoas. As pessoas percebam, sintam, saibam que vivem aquilo que elas vivem. E não fiquem pensando que elas vivem aquilo que elas querem viver ou acreditam que estão vivendo porque a novela está mostrando e tal. Enfim, a arte é necessária para que as pessoas acessem a própria vida delas. Acessem... A sua consciência toma... Acesse a sua realidade. Para isso precisa desenvolver percepção. E acho que para isso que serve táxi, táxi no momento que coloca, incita um questionamento sobre isso, sobre a sociedade brasileira, morro da filosofia no momento em que incita um questionamento sobre as suas próprias crenças, sobre você, no valor que você dá a si mesmo, o quanto esse valor é destumante na fala de toda a sua prática cotidiana. Então, eu acho que a arte é o espelho onde as pessoas podem ter a chance de olhar o que elas são, o que elas não são, o que elas não gostam de ser, o que elas gostam de ser. Eu acho que tá pra ver. É, passando na agência Valor. Ela trouxe todo esse questionamento, a respeito dessas questões, é bom pensar que é algo que tem que pensar muito para tudo bem, né? Que é quem trabalha pra fazer essa boa imagem no país também. Identidade nacional é uma coisa que é construída na Fundação do Estado Nacional também, é um governo curdo pra criar símbolos, mitos, criar toda uma história, tipo, dessa forma da identidade criada, que você vê o governo financiando algo que coloca isso em xeque também, né? Posso dizer que tem uma visão crítica a respeito do que você está recebendo. E é bom também isso acontecer nesse momento em que o fanismo é tão necessário. E a coisa da rua, da Belo Horizonte, como um contexto favorável, Belo Horizonte, que eu sinto Belo Horizonte muito como um lugar cheio de dogmas que restringem limites internos, complexos, uma sociedade muito complexada, uma sociedade muito católica, com uma carga de culpa que é muito pesada, assim, sei lá, escravidão, mineração, Minas Gerais, e toda essa coisa. E IBH é muito rica essa briga, essa briga que a gente trava com a gente mesmo, assim, quando a gente quer se libertar, quando você quer exigir que você tenha liberdade sobre o espaço urbano, você está questionando limites que a sociedade, que a família mineira moldou por muito tempo, e esses limites estão dentro da gente, assim. O limite, eu, o domínio do meu próprio corpo, eu não sei, mas eu acho que por ser mineira, se eu fosse carioca, talvez eu não tivesse mais liberdade sobre o meu corpo. Eu não sei se... Eu estava com a possibilidade para a praia, todas as coisas que afetam. Não, tá, eu pensando em mim, então, por exemplo, porque eu não sou mineira. E eu também não... Mas eu pensando em uma mineira porque, como assim, a gente está falando de formalidade agora, porque você é o resultado do contexto que te cerca, você é não só isso, claro, na sua natureza, se combinando com todo esse jogo de estímulos que estão vindo para você, assim. Então, quanto tempo você mora aqui, mulher? Três anos. Pouco tempo. E eu te acho uma menina que... que... está bem mais para cair trece do que para skunk, entende? Quando eu te conheci, a primeira coisa que eu pensei foi, que menina, latina, sabe? Uma coisa, latinidade, muito... E daí falando de estereótipos mesmo, se eu falo de estereótipos do latino, então eu já estou falando disso, que não é tão mineiro. Porque o mineiro não tem tanto essa... É, eu não me considero de lugar nenhum. Esse calor, esse tropicalismo, assim, uma coisa meio... Você é bem tropicária, digamos assim. Então, é um choque, cara, é um embate. Quando o mineiro vai fazer, vai gritar, os moralistas estão chegando, mas os libertinos não os deixaram passar. Quem é o moralista, quem é o libertino? Porque quem está cantando, está tentando entender até onde ele é. Eu sou moralista, eu cantando. É, o povo libertino já está o tempo todo tratando dos seus próprios componentes, os moralistas. Então, é muito psiquiátrico, auto-psiquiátrico, auto-análise, auto-terapêutica, esse processo de militância do livro. É, a sensação do que... Política é um negócio que se dilui muito, né? Eu acho que ela é muito diluída no cotidiano. É, a Jade e o Jorge, eles trabalham com essa coisa da pergunta, e a partir de elaborações de perguntas, que eu acho que essas perguntas são elaboradas com o cuidado tal, de que sejam tratadas em cada pergunta, ela seja ao máximo sucinta para tratar de vários conteúdos. que consideram aí psicanálise, sei lá, ego, e... e política social, né? Relacionamentos, energia, que tipo de energia se destina? Isso é política. Orientar o estímulo que você vai emanar para o outro. Isso é política. Orientar. Entender o efeito que você quer gerar e que energia que você tem que aplicar para conseguir esse efeito. E eu percebi que a Jade, no processo, ela... Ela se colocou a gente em várias experiências, assim, reais, no nível da experiência mesmo, não no nível da discussão. Experiências que efetivamente colocavam a gente diante desse espelho, e de nos... Não é nem só nos questionar, assim, sobre o que a gente faz, mas colocar a gente diante do nosso fazer e ver o quanto o nosso fazer, às vezes, destoa do que a gente acredita. Tipo, se olha, né? Se olha. É um tipo, se olha de fora. Isso foi rico demais, assim, exercício de confissões. Eu achei aquele exercício muito caralho, assim, que ela colocou a gente para poder escrever em papéis, em roda, confissões. O que te envergonha? O que te envergonha mesmo? Eis o momento de reconhecer... Já que você está falando que todo ser humano erra, todo ser humano tem seus pudres... Então, eis, vem cá. Você já pode compartilhar, já compartilha. Já que é tão natural, assim, qual o problema de ser? De mostrar uma fraqueza. E aí, é muito... É nesse exercício, efetivamente, que no tempo em que ele acontece, a gente tem a oportunidade de observar as sensações, assim, as sensações que estão mostrando para a gente ali no corpo, como a gente, às vezes, não é pragmático, como, às vezes, a gente não realmente... A gente não é o que fala. Nesse nível, nesse nível... E não nesse nível. Porque esse nível aqui é a formulação dessa cabeça.